Pela graça eu salvo sou, pela graça me libertou, eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela graça... Estou aqui com o jogador Rafael de São Vicente, camisa 5. Rafael, que jogão, hein? Jogo bom. Começaram ganhando, Cubatão chegou chegando, empatou. E aí nos últimos minutos ali, vocês fizeram o último gol, levando ali a vitória. Rafael, me conta um pouquinho como foi o jogo de hoje, o que você achou, foi um jogo muito pegado? Foi um jogo muito difícil, desde a chegada a gente sabia que era um jogo que ia ser complicado para a gente, porque a gente tem dois caras que inicia jogando e não estavam aqui hoje. Certo. Então a gente já entrou meio que desfalcado, então eu sabia que a gente precisaria dar algo mais para conseguir sair com essa vitória. Conseguimos achar um gol logo no início da partida, mas eles também chegaram na sequência, porque é um time muito aguerrido, o time deles. Então foi um jogo muito obrigado. Até faltando, se não me engano, um minuto. Foi menos de um minuto. Um minuto por final aí, graças a Deus conseguimos achar esse gol aí e trazendo a vitória para São Vicente. Sentiram a pressão? Muito. Muito. Já sabe quem vai pegar ali nos próximos jogos? Não, a gente ainda... Está se finalizando, está esperando ali finalizar. A gente vai sentar agora lá no vestiário, conversar com quem é o próximo adversário, mas vamos estar preparados aí para o que vier. E você achou que seria esse jogo de hoje, que seria esse jogo tão pegado assim? Tão desafiador? A gente espera sempre esse desafio, a Copa está muito bacana, desde o ano passado, ano passado nós chegamos na final também, e foi muito, muito pegado, então é isso que a gente espera do campeonato, que ele continue evoluindo no nível dos atletas também, porque isso nos motiva também a se entregar e se preparar mais também. Rafael, então já que vocês levaram a vitória, uma vitória tão difícil que foi, porque no último minuto, vocês fizeram o último gol, vou pedir para você pedir um louvor, um louvor em especial da vitória de hoje. Cara, eu vou pedir um que eu gosto muito, que é do Rodolfo Abrantes, parecido contigo. Então esse é um louvor que eu gosto de estar escutando todos os dias, e ele é, acho que é a motivação para a minha vida. É isso aí, Rafael, parabéns pela vitória de hoje. Obrigado. Os próximos jogos, desejo boa sorte para você e para o seu time. Obrigado. Tchau. Deixa eu ver o que você está fazendo, pra eu poder fazer também. Quero ver teu coração construindo, eu sei, algo novo saindo à luz. Como não perceber que a expressão que você espera que eu seja, é pra quem me vê poder te ver em mim. Que eu venha mostrar esse amor, na mesma medida que você me amou, enquanto estou indo através... Pela graça eu salvo sou, pela graça me liberto, eu jamais fui merecedor, mas pela graça, pela dor...